Música Música Zerudinha 2 Aqui a gente veio para fazer a coisa mais incrível do mundo Que que foi isso fazer? Opa! Trumo! Tá, a gente vai andar, ó, a gente vai dar, ó, 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 um rolezinho, tudo nóis aqui, ó, 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 rapaz, a gente vai andar nesses bagunhos e vai, sei lá, ela vai no leão, tá filmando? Tá, tá. Então, a gente vai dar um rolê nesses bichos. Tá com isso? Você tá animado, Lucas? Com certeza, muito animado, tá. Nós vamos dar um rolê, rolê. A gente não tem habilitação ainda pra pegar uma cabazá que sai na rua, né, cara? A gente pode, eu vou naquele ali, ó, mentira, eu vou aqui, ó, eu vou no meu irmão. Toma, 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 toma. E aí, viado? Vamos lá, gente, bora. Pra onde, pra onde? Vira pra onde? E aí, funibol? Oi? Vamos lá, bora, gurizada. Eu tô ganhando a corrida, seus peruxos. Ô, não vale usar pé, não, velho. Eu vou fechar o look, eu vou fechar o look, o que seria? Não, vamos lá. Cadê a vitória? Cadê a vitória, Felipe? Tô, eu tô gravando isso. Ô, vitória! Vamos esperar, vamos esperar, vamos esperar. A gente vai ter que ir a balão, velho. Não, balão, balão, balão. Não, 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 não. Já vai de fota. E aí, vitória? Vai ter que dar o balão, ter que dar o balão, ter que dar o balão. Meu Deus, cara. Vai, 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 mano. Não, o Lucas me fechou. Oi, vem logo, vem logo, vem logo. Cadê o Felipe? Tô gravando. Vai, 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 vai. Vou te fechar um, sim. Fechei ela. Prodezinho cabula. O Felipe, o irmão que tá indo ao beijo. Eu vim pra cá pra não ter que ir. Vai, 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 vai. Felipe, dá um um, é Felipe. Felipe, dá um, dá um, é Felipe Dá um freio, vamos andar nos quatro minutos, vai, dá um freio Freio, 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 freio Vai freio, freio, gente, pra nós andar tudo junto Não dá, é muito lento, velho Tá sem bateria o meu, velho Tá sem bateria o meu, velho A gente não tá ardendo demais Você tá frumando? Eu tô E aí, eu tô E aí, eu tô Ai, eu tô Não pode mais ou já acabou tudo? Então, não sei Ai, é que lindo Vamos ver o filminho aqui, 3D Tchau, monstra, obrigado Tchau, monstra Aí, todo mundo aqui, ó Aqui não dá pra ver ninguém, mas tem bastante gente, então tchau Você tá frumando? Tá frumando? Não dá pra ver ninguém, mas tem bastante gente Você tá frumando? E aí, eu tô E aí, eu tô